Tem que respeitar meu tamborim, Bete Carvalho, madrinha do samba. Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção. Lá vem a alegria da zona sul, firma na palma da mão. Vou ter um mavilhão, vou festejar, vou festejar. É alegria, é gente baba, Bete Carvalho, madrinha do samba. Vamos embora! Baila a imaginação, abrindo as cortinas pra nossa emoção. Hoje a porta estandarte, é a baluarte da nossa canção. Bossa Nova e sinfonia, a menina se deixou levar. Pelo danado de um violão, que encampou seu coração. Foi nas andanças da vida, subindo colinas. Pelo danado de um violão, que encampou seu coração. Pelo danado de um violão, que encampou seu coração. Pelo danado de um violão, que encampou seu coração. Pelo danado de um violão, que encampou seu coração. Pelo danado de um violão, que encampou seu coração. Salve o santo padroeiro, Oxó, seu dono daquele lugar. Pelo danado de um violão, que encampou seu coração. Com pavãozinho e pavão, canta alegria, canta alegria A nossa paixão, firma na palma da mão, com meu pavilhão Vou festejar, vou festejar É alegria, é gente mama, é escapalho, madrinha do samba Firma na palma da mão, com meu pavilhão Vou festejar, vou festejar É alegria, é gente mama, é escapalho, madrinha do samba Baila a imaginação, abrindo as cortinas pra nossa emoção Hoje a porta estandarte, é a baluarte da nossa canção Que suíde e foquinha, a menina se deixou de lá É o danado de um violão, que encantou seu coração Foi nas danças da vida, subindo colinas Que a boemia se fez poesia A vaquinha e cartola, o festa e a prosa Em folhas secas, fez teu caminhar No cenário verde e rosa Alvorada que nos faz sonhar E além de tantos janeiros, o meu deleiro é cultura popular Salve o samba, o batueiro, rocha-se ao morro daquele lugar É lá, que o samba é a alta bandeira E os campos da da marineira Florescem no fundo do nosso quintal O despertar de um sonho espacial Formosa, formosa, não deu mais Estrela, estrela, criamete e rosa Brasileira de verdade, é justiça e igualdade O show vai continuar Com pavãozinho e pavão Canta, calo, alça a paixão Fica na palma da mão Com meu pavilhão Vou festejar É alegria É gente baba É de carvalho Padrinha do samba Viva na porta da mão Com meu pavilhão Vou festejar É alegria É gente baba É de carvalho Padrinha do samba Viva na porta da mão Com meu pavilhão Vou festejar Vou festejar É alegria É gente baba É de carvalho Padrinha do samba É de carvalho Padrinha do samba É de carvalho Padrinha do samba Obrigado, alegria Obrigado, alegria Dança na sua Vem pros meus braços Meu amor Meu acalanto Dê carvalho Tô 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 Tô